Que arrumação, minha comadre! Que arrumação! Você vai pra onde desse jeito? Dá uma volta na rua, meu cumpadre. Dá uma volta onde? Na rua. Minha comadre, olha pra mim, minha comadre. Con já se viu no meio desse planeta a pessoa ir pra rua desse jeito, numa roupa dessa. E você não vê mesmo de mim andando assim, não, cumpadre? Acho muito é feio, acho muito é feio. Mas tem um que acha bonito. Pessoal bem aí, na rua, na hora que ver você passando nessa roupa, bem aí, vão ficar tudo falando de você, falando mal. Será, mas meu cumpadre. Vai lhe contando. Na hora que você estiver bem no meio da rua, que você olhar assim pro lado, assim, olha, olha. Que você ver a pessoa andando assim, deixando assim, ó, cochichando nas outras, falando mal de você. Tô lhe avisando. Meu cumpadre e a Francisca me deu essa roupa e esse tamanho que eu quis que eu ia ficar bonita e arrumar até o namorado. Tô lhe falando, eu sabia que você tava ouvindo mal conceito dos outros. Vão lhe botar na perdição no mal caminho. Tô comadre do céu. Vista uma roupa de uma mulher mesmo séria. Vai lá e vai pra resolver suas coisas na rua, rapaz. Já sabe, viu, meu cumpadre? Sua sorte aqui ninguém viu. Não tem ninguém na rua. Bora desce. Não tá nem gostando mesmo, porque esse sorte aí tá muito apertado, apertando aqui minha barriga, ó. Chegar, a banha tá descendo, ó. Não gostei nem o pingo também. Acho que muito foi feio. Não, quase. Eu vou tirar... Me dá bem escadelo, cumpadre. Eu vou tirar esse salto aqui que eu não tô gostando, não. Verdade, meu cumpadre. Tô caindo aqui, caindo lá por lá, né? Você nem sabe andar mesmo de salto ralto, hein, salto ralto. Nem não, rapaz. Ela me deu isso aqui, é que ela não queria mais usar. Aqui, ó, sua chinelazinha. Não. Vai. Rapaz, eu não sei. Você ficou ouvindo essas mulheres bem dessa rua? Você tá vendo o que que tá acontecendo com essas mulheradas dessa rua? Todo dia aí, ó. Tão tudo na perdição. Não tá ouvindo? E a pessoa que nem você... Tá bagate, meu cumpadre. Vou entregar essa padeira. Uma pessoa que nem você que tá com a mente despoluída até hoje. Olha, graças a mim, a mim. Aí você deixa de me ouvir, pra eu ouvir o pessoal lá da rua. Rapaz, gente, eu não sei até quando. Eu vou estar aqui pra lidar com você e aproveita que eu tô aqui, minha comadre. E, meu cumpadre? Oi? Vem aqui, cumpadre. O que é, minha comadre? Sabe o que que ela me deu de presente também? O que foi? Uma calcinha fidental. O que é, minha... Dá de ver, cumpadre. Não fale mais nada, não. Não fale mais nada. Eu ia parcelar o mico. Não fale mais nada, não. E outra coisa, minha comadre. Isso aqui não é pra você. Me der pra me vender. Eu divido dinheiro no meio pra nós dois. Porra, leva, cumpadre. Não, leva. Não é pra você. É tirar essa calcinha também, né? Não. Vai pro quê? Não. Hum. Hum. Obrigado.